Para a gente começar a refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa família, essa semana é sobre vocação familiar. Mas o que é vocação familiar? Como será? Qual é o momento da minha vida que eu me desperto, que eu percebo a minha vocação? E especialmente hoje falando da vocação familiar. Eu acho que eu vou fazer essa primeira pergunta para o padre, mas daqui a pouquinho, viu? Porque primeiro eu vou ler sua mensagem. Já mandou para a gente? Manda então seu WhatsApp, tá? Para a gente poder começar a responder as suas perguntas. A Laís Araújo, de Mauá, Estado de São Paulo. Bom dia, benção da manhã. Peço oração para a minha filha, Valentina, que hoje faz 23 dias que nasceu. Está internada. Agradeço muito a Deus e Nossa Senhora Aparecida por tudo e por ela, e que ela é o meu bem mais precioso. Laís, que oração bonita. Agradecendo o 23º dia de vida da sua filha. Mas ela está internada. Vamos rezar por ela. Mas que bonita a sua oração de agradecimento. Vamos rezar por ela, para que ela se recupere, para que ela já já esteja aí nos seus braços. Tudo vai passar e vai dar certo, tá bom? Deus te abençoe. Que Nossa Senhora interceda por você no dia de hoje. Bete Padilha, de São Paulo. Bom dia, peço oração para minha mãe, Maria Campos Padilha, que está na UTI do hospital. É devota de Nossa Senhora Aparecida e nos ensinou o amor e a devoção à Mãe Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Bete Padilha, um grande beijo para você. E olha que herança bonita sua mãe deixou e deixa, né? E você vai fazendo aí de geração para geração, ensinando esse amor tão gostoso que é de Nossa Senhora. Francisca, bom dia, Dani, padre. Quero pedir bênçãos à minha netinha Luísa, que hoje está completando seis meses de vida. Agradeço a Deus pela vida e saúde da Luísa e toda a minha família, que Nossa Senhora Aparecida sempre nos proteja. Dona Francisca, agradecendo o dom da Luísa. Tem foto, viu? Olha que coisa mais linda, gente. Belezinha, pequena Luísa. Nossa netinha, fazendo toda a graça. Dá uma diferença em casa, né? Faz uma alegria muito boa dentro de casa. Um grande beijo para você. Muito obrigada pela mensagem. Já mandou sua mensagem, sua pergunta para nós? Agora é o nosso quadro Padre Responde. Padre Reinaldo, preparado? Preparado, vamos que vamos, né? Melhor do que a primeira pergunta, né? Padre Eduardo fugiu e deixou essa missão para mim. Vamos, graças a Deus. Está tudo certo, viu? Com certeza, ele fez a coisa certa. O senhor está muito bem aí. Vamos lá, a nossa primeira pergunta, então, para responder, então, durante essa semana, sobre vocação familiar. Danilo Alvarenga, de Muzambinho, Minas Gerais. Padre, bom dia. O que é vocação familiar? Por que a família é uma vocação? Boa pergunta. Pois é, Danilo. Por que da vocação familiar, né? A família é o berço das vocações, o padre dizia, né? Então, é a vocação mais sublime, mais bonita que existe, é a vocação familiar. E a vocação do familiar, nós chamamos a vocação do amor, do amor conjugal, do amor de pai para filho, de filho para mãe, de mãe para os filhos, né? Então, a família é onde se desenvolve, é na família que estabelece as primeiras relações do ser humano, né? Nós nascemos num berço familiar, lá, então, nos desenvolvemos como ser humano. E depois do amor que nos une a Deus, o amor mais bonito que a gente tem é o amor conjugal, que é o amor maior. Santo Tomás de Aquino dizia, assim, que é a amizade maior, esse amor conjugal, né? Então, é onde se busca o bem do outro, é onde há intimidade, onde há ternura, é onde deve acontecer a estabilidade cada vez mais familiar. E é na família também que nós devemos aprender a enfrentar os primeiros desafios da vida, a se reinventar, a recomeçar, a renovar as nossas esperanças. Por isso que família, ser família é viver uma vocação, né? Então, vamos lembrar que poucas alegrias humanas são tão festivas e profundas quanto as das pessoas que se amam dentro da família, onde se constrói a família, né? Então, poucas as alegrias são como as alegrias tão profundas e bonitas quanto das pessoas que se amam no seio familiar. Então, a família é onde é cultivada também a nossa fé. É de nossos pais que nós aprendemos a rezar, a receber uma religião, a viver a igreja doméstica. Então, os pais devem ser os primeiros catequistas de nossas famílias. Por isso, a vocação familiar é uma vocação belíssima e abençoada por Deus. Deus quis ter uma família, Deus é uma família. É isso. Boa, padre. Padre, agora a pergunta aqui da Joana Macedo Dias, de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Ela pergunta assim, Bom dia a todos. Eu amo acompanhar esse programa. Que bom, Joana. Padre, minha dúvida é como a vocação familiar pode ser vivida? Precisamos estar em constante oração? Pois bem, irmã, a fé é algo crucial dentro da família, né? É um elemento crucial na vida familiar, na nossa fé. Porque, através da fé, nós vamos ter paciência e tranquilidade para resolver as situações mais difíceis dentro de nossa casa, na nossa família. Pela fé, nós vamos saber aconselhar com amor, com carinho, com afeto. Nós vamos evitar as discórdias dentro de casa. Com a fé, vai reinar sempre o amor de Deus dentro de nossos lares. Então, por isso que é importante que a família sempre busque a oração, busque fazer a sua experiência para com Deus também. Então, não deixe de rezar, não deixe de viver a fé no seio familiar, tá bom? Padre, agora a pergunta da Clara Alves de Avaré, Estado de São Paulo. Bom dia, Padre Reinaldo, eu não posso ter filhos. Descobrimos isso há um tempo. Mesmo assim, eu e meu marido podemos viver uma vocação familiar? A Clara Alves de Avaré, eles não podem ter filhos. Só o casal pode se considerar uma família, Padre? Com certeza, pode sim, né? Até porque em todas as nossas vocações nós vamos ter pequenas frustrações. Por exemplo, o solteiro vai ter a frustração de não encontrar alguém para viver junto, talvez, né? O casado vai encontrar o sofrimento, às vezes, de não ter filhos. E os pais, às vezes, vão sofrer também, vão ter a questão da frustração de não dar aquilo que o filho tanto queria, tanto precisava. Às vezes, aquela de achar que está faltando algo ainda na educação de nossos filhos, né? E assim também na vocação do padre, do religioso, da religiosa, de achar que talvez não esteja doando totalmente como precisaria para que a missão, de fato, desse resultado, né? Então, todas as vocações têm as suas pequenas frustrações. E assim também é no matrimônio, né, irmã? Então, às vezes, você pode receber até a pressão das outras pessoas, dizendo assim, Ah, quando que você vai ter o seu filho, né? Quando você, um casal, vocês já casaram há tanto tempo, cadê a criança, né? Então, às vezes, há a pressão das pessoas. Mas primeira coisa, primeira dica, né? Não negar esse sentimento bonito que você tem de querer ser mãe. Vai ajudá-la a compartilhar isso com as pessoas. Desejo ser mãe, mas não posso, já tentei, né? Outra coisa, não sentir culpada ou culpar a Deus por isso. Não, Deus não é culpado, né? É próprio da natureza humana. Sabe lá o que foi, que fez o que vocês não pudessem ter filhos. Mas Deus não é culpado disso. Deus sofre com você, né? Deus sofre com vocês por não ter esse sonho realizado, né? Outra coisa, não deve tirar a vitalidade do casamento nessa situação. Pelo contrário, né? Vocês têm que se unir um pouco mais. Você e seu esposo ver essa situação de não ter filhos como motivo também para estar cada vez mais unidos, vivendo o amor. Então, muitas pessoas pensam que a falta da fecundidade no relacionamento, essa questão de não ter filhos, possa não tornar uma família. Pelo contrário, é família, sim. E o Papa Francisco vai falar para nós, na sua exortação apostólica, dizendo assim, né? Aqueles que não podem ter filhos, lembramos que o matrimônio não foi instituído só em ordem da procriação. Pelo contrário, ele conserva o seu valor indissolúvel. E o Papa vai dizer ainda, na sua carta, que a doação de uma criança é o caminho para que a paternidade e a maternidade sejam muito generosas. Então, que tal adotar uma criança, né? E outro conselho, né? Claro, vocês podem também, ou se não desejar, adotar uma criança, buscar com médicos especialistas, uma ajuda, um auxílio, para tentar saber se de fato o que aconteceu, para que vocês não tenham filhos. Ou, se caso, ou também buscar ajuda espiritual, buscar um terapeuta, né? Se esse anseio ainda dói muito no seu coração, né? Buscar ajuda espiritual vai ajudar muito a superar tudo isso. Mas veja esse conselho bonito, né? A doação é um caminho para a paternidade e a maternidade encontrar generosidade. Então, é isso, Dani. Muito bom, padre. E a aceitação, né? Isso. De repente, às vezes, você fica brigando por uma situação que não é para acontecer. Como é o caso dessa mensagem da... Opa, desculpa. Antes dessa, né? Da Joana. Desculpa. Da Clara Alves de Avaré. Ela falando sobre isso. De repente, é para vocês. Como o padre explicou bem, é para vocês viverem a família enquanto casal e aceitar. Se fica olhando muito para algo e fica se frustrando com isso, você deixa de viver aquilo que é para viver hoje. Que é o seu casamento, que é a sua união com o seu esposo, com a sua esposa. Então, às vezes, a gente foca muito em situações externas que vão atrapalhando, incomodando essa situação. E você pode viver muito bem o que é para se viver hoje. Tá bom? Então, não desperdiça esse tempo de hoje, esse presente. O Vitor de Paula, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Padre, minha esposa faleceu há três anos. Nós temos uma filha de quatro anos agora. O senhor acha aconselhável construir uma nova família para minha filha? Ela sente muita falta da mãe. Vamos responder, padre. Vitor, de Sete Lagoas. Vitor, você não deixa de ser família junto com a sua filha. Pelo contrário, vocês são uma família, mesmo com a ausência da sua esposa, que partiu para o céu. Claro, antes de pensar na sua filha, você deve pensar também em você. Você está preparado para ter um outro relacionamento, deseja ter alguém. Então, às vezes, não só pensar na filha, mas pensar se você também quer estar pronto para um novo relacionamento. Claro, a mãe da sua filha, ela é insubstituível. A mãe verdadeira é insubstituível. Claro que alguém pode suprir algumas ausências, mas a sua filha vai ter que aprender a viver com luto. Agora, pense você. Será que eu estou preparado para viver um relacionamento ou vou viver um relacionamento apenas para satisfazer a necessidade da minha filha? Tem que pensar nisso, porque senão você entra num novo relacionamento sem gostar verdadeiramente de alguém, apenas para satisfazer essa necessidade da falta da maternidade da sua criança. Então, pense bem, reflita. E se caso for, bendito seja Deus. Que bom que você vai ter um novo matrimônio, vai ter um novo relacionamento para ajudar a sua filha a crescer com alguém que seja presença materna na vida dela. Amém. Betina Silva, de Vitória da Conquista, na Bahia. Padre, com essa pandemia estou evitando ir na casa dos meus pais para preservá-los. Já são idosos. Perdemos nossa rotina de oração em família. Como podemos nos unir em oração? Eles não têm celular. Como unir a família, padre, nesse momento de isolamento, nesse momento de cuidado? É, o caminho é não reunir a família. Então, é tomar todos os cuidados, as providências necessárias. Cada um pode rezar na sua casa. E aí, os seus pais, o que você pode fazer? Visitá-los para saber como eles estão. Claro, não precisa entrar nem na casa, né? Vai, olha da janela, manda sair da janela. Quem sabe rezar um pai nosso, ver Maria dali mesmo, né? Vamos rezar junto, mãe? Eu vim aqui para ver como que a senhora está, como que o senhor está. Não precisa nem entrar na casa, olha, com pouco distanciamento. As famílias estão fazendo isso, né? Tantos netinhos que queriam ver a sua avó no dia dos avós e fizeram desta forma, né? Foram até o portão da casa dos avós, ficaram de longe, né? Os avós não poderiam receber esse abraço nesse tempo de pandemia, mas receberam o carinho do mesmo jeito, passando por perto, né? E assim nós vemos também, né, de pessoas que, mães que estavam gestando seus filhos foram fazer o chá de bebê de um modo diferente, que passou com carreatas em frente à casa entregando os presentes para esta família que estava para receber a sua criança, né? São modos que a gente vai encontrando para não perder o vínculo familiar e até para mostrar a ternura, o carinho que a gente tem por nossos entes queridos. Você pode fazer isso também, né? Vá até a casa da sua mamãe lá, dá um tchauzinho meio de longe, mas pergunte para ela, como que você está, mãe? Como que estão as coisas? Está precisando de algo? Então, ajude-a. Vai ser muito bom. E pode rezar mesmo distante uns dos outros, né? E essa tensão, né, padre? É uma grande forma de oração, uma bela oração. E também conectados pela oração. A gente pode estar conectados pela oração. E a oração não precisa de tecnologia. A oração só precisa da sua intenção e do seu desejo. A pergunta do Ricardo Júnior, de Piracicaba, Estado de São Paulo. Bom dia, padre. Bom dia, Dani. Padre, sua bênção. De que maneira minha família pode servir ao Senhor neste momento de pandemia? Está tudo tão difícil? A pergunta do Ricardo, padre. Deus abençoe, Ricardo. Muito boa a sua pergunta. Até porque nós devemos e podemos ajudar quem precisa, sim, né? Neste tempo de pandemia, a gente sabe o quanto é difícil ajudar as pessoas por conta que não dá para ter esse contato mais pessoalmente, né? Mas, de algum modo, a gente pode ajudar, sim, as pessoas por nossas orações, através também de meios das nossas pastorais da igreja que ajudam, colabora com aqueles que não podem, né? Com alimento, com agasalho. Você pode também fazer isso. Ver daquilo que você não tem necessidade mais na sua casa de usar e doar para quem precisa, né? Então, a oração e a ação também, é claro, né? Ajudando a quem precisa com alimento, com agasalho e tudo mais, né? Agora, se você é jovem ainda, tem a possibilidade de sair de casa usando máscara e ajudar as outras pessoas mais pessoalmente, levando essas coisas, ajudando uma pastoral da igreja, como os vicentinos, por exemplo, que fazem esse trabalho belíssimo para com as famílias mais carentes, você pode também, né? Procure aí na sua paróquia, que certamente pode ter alguém realizando uma atividade missionária, solidária, muito bonita neste tempo de pandemia, e você pode colaborar com eles também. Padre, e olha, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Isso. Essa frase que nos dá essa clareza de que nós serviremos da nossa maneira, do jeito que estamos sendo formados, seja o pai e a filha, como foi o nosso devoto que escreveu para nós, ou seja, só o casal, ou seja, somente, às vezes, a mãe e a filha, né? Às vezes, já numa idade avançada, a filha que cuida da mãe já há um bom tempo. Conheço também um Senhor que cuida de uma mãe já bem idosa, nessa família está servindo. E olha, é tão bom, viu, a gente poder falar desse amor e falar da nossa família, né, Padre? Isso, e nós queremos entregar nossas famílias no colo materno da mãe aparecida neste dia 12, agradecendo a Deus por tudo. Família é o berço das vocações, continuemos rezando pelas vocações neste mês de agosto, e vamos colocar todos os nossos pedidos diante da mãe aparecida, então, a sua família no dia de hoje. Então, é aquela, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É preciso servir a Deus no rosto do irmão e da irmã que está tão perto, tão próximo de nós.